A sacola ficou, a sacola ficou lá dentro Júlio chegou, vamos Até o seu carro, nós temos uma delícia Pouco de São Paceiro Que lê até o seu carro Vamos, bora, bora Tô tranquilo Tô tranquilo Bora pra cá, monta a guarda Tranquilo Olha essa mesa aí, por favor Olha aí Olha Meu carro Não tem nada O que é isso aqui? Essa sacola aqui, senhor Não, essa sacola aqui Essa sacola eu não sei, filho De quem é essa sacola? Não sei, você viu descendo do carro? Vi Essa sacola de quem, senhor? Essa sacola não é minha Ô chefe, quem desceu do carro? Mais uma vez, essa sacola de quem? Não é minha, filho Tá bom Tchau 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 Tchau